Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Brasil e Argentina discutem avanços na relação entre os dois países e como viabilizar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, embaixador Jorge Fauri, em visita ao Brasil, se reuniu com o presidente Michel Temer e com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Rivais no futebol, mas muito amigos em outras áreas. Este foi o recado que o chanceler argentino, Jorge Fauri, transmitiu aos brasileiros. As relações consulares em conjunto e os cidadãos do Brasil e da Argentina, que estão em diferentes partes do mundo, vão encontrar em um lugar, as duas embaixadas, os dois consulados, a trabalhar para dizer, olha, vamos resolver esses problemas e, además, vamos compartilhar uma caipirinha, uma empanada e um mate. Há um mês à frente da chancelaria argentina, Jorge Fauri veio à Brasília para revisar o Plano de Ação Brasil-Argentina, lançado no começo deste ano. O primeiro encontro foi com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na sequência, o chanceler argentino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, no Itamaraty. Nossa conversa vem na sequência de uma reunião muito importante acontecida aqui no Brasil entre o presidente Macri e o presidente Temer. Um tema que foi muito importante na época e que foi muito importante na conversa dos dois presidentes, que foi a necessidade de eliminarmos entre nós, Brasil, Argentina e os países que compõem o Mercosul, os entraves que hoje dificultam que o Mercosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram mais de 22 bilhões de dólares. Entre os principais produtos no comércio bilateral estão veículos e trigo. Os dois chanceleres também conversaram sobre um assunto que Brasil e Argentina compartilham no contexto do Mercosul, um acordo de livre comércio com a União Europeia. A expectativa é que as negociações avancem até o fim deste ano. Há muito tempo vem sendo objeto de desejo, de tratativas, mas que agora, graças a uma convergência de circunstâncias internacionais e também uma convergência de visão dos países do Mercosul quanto à necessidade de abertura para o mundo, poderão se concretizar. Essa é a nossa expectativa e o nosso empenho. Dados do Ministério do Turismo mostram que o Brasil sabe receber bem os turistas que passam por nossas cidades. O levantamento avaliou os setores como gastronomia, aeroportos e alojamentos. Dos 16 itens, 15 deles tiveram mais de 72% de aprovação. Na parede deste hostel, no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à cidade maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. É hermoso, é um lugar incrível. E, a parte disso, lugares como este, o Hostal, o Hostel Bar, captura muito bem o seu público. A gerente do hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que no verão o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura, assim, hostel, procura hotéis. E é aquela coisa, né? No site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Itaís confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. E ainda sobre turismo, pesquisa divulgada hoje mostra que cerca de 25% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. As entrevistas foram feitas em junho e mostram o melhor resultado deste ano, de acordo com o Ministério do Turismo. Além de ser o maior percentual de 2017, a intenção de viagem também cresceu nas quatro faixas de renda familiar pesquisadas. Na comparação com junho de 2016, passou de 19,7% para os atuais 23%. E mais 79,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem fazer as malas até dezembro para destinos nacionais. Esta edição termina aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube ou na nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Atenção com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.